O uso excessivo de smartphones traz risco à saúde O Brasil tem mais celulares do que habitantes Já são 234 milhões de smartphones Segundo aponta a trigésima pesquisa anual De administração e uso de tecnologia da informação O estudo realizado pela Fundação Getúlio Varga Mostra que os dispositivos estão presentes na vida dos brasileiros Mas ao mesmo tempo em que facilita o dia a dia Os equipamentos também representam uma ameaça à saúde E que o uso excessivo dos aparelhos pode afetar os olhos, a coluna, os braços, as mãos A audição e até o sono Provocando dores crônicas e diversos outros problemas A por inadequada prejudica os músculos, tendões e articulações Os longos períodos com a cabeça abaixada Pescoço flexionado e ombros caídos Geram processo inflamatório Comprime nervos e causa rigidez Olhos Um outro estudo dessa vez realizado pela Estatistas aponta que os brasileiros São recordistas na utilização do celular A pesquisa do portal online de estatísticas Indica que em média a população passa cerca de 4 horas e 48 minutos por dia conectado Essa exposição exagerada às telas dos dispositivos Acaba diminuindo o número de vezes em que se pisca os olhos Isso reduz a lubrificação dos órgãos Causando ressecamento, coceira e dores Além de aumentar a propensão a infecções e inflamações Há ainda complicações na visão de longe Que pode ficar embaçada Aumentando as chances de uso de óculos na vida adulta Na coluna O vício postural desgasta as estruturas da região E um dos efeitos é a degeneração dos discos vertebrais O que pode provocar doenças crônicas Braços e mãos Passar horas a fio trocando mensagem ou rolando a tela dos celulares Ainda traz a consequência Os braços e as mãos Isso porque os movimentos repetitivos também Deterioram as partes internas dos membros Com o passar do tempo Pode ser difícil realizar até pequenas atividades Como abrir a geladeira Acender a luz ou pegar as chaves Audição Os fones de ouvido tornam-se companheiro indispensável dos celulares Mas a combinação é mais um fator prejudicial à saúde O uso contínuo dos aparelhos acaba afetando a audição Principalmente nas pessoas que ouvem o som alto Zumbido e surdez são alguns dos reflexos desse comportamento O sono As luzes emitidas pelo smartphone Elas alteram a produção de hormônios E se atrapalham o relaxamento Pois mantém o cérebro ativo Uso saudável Apesar dos malefícios que o uso excessivo dos equipamentos pode causar Não é preciso deixá-los de lado de repente Afinal, eles são bastante úteis E ajuda a Encarar a rotina A recomendação dos especialistas é mudar a atitude com equilíbrio Evitando ficar mais de uma hora na frente das telas Fazer pausas durante o uso e alongar o corpo também Auxiliam a prevenir os impactos no organismo E obrigado por assistir o vídeo até aqui Quem gostou não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E tchau e até o próximo E tchau e até o próximo